Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, o canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje já postei três vídeos falando sobre aspectos teológicos. Agora vamos a um vídeo com característica jurídica. Como eu já disse no início do meu canal, esse canal se propõe a tratar de assuntos relacionados ao direito e à teologia e alguns assuntos relacionados a finanças pessoais. Nesta feita eu quero falar sobre uma lei recente, que foi aprovada agora dia 4 de agosto de 2023, a lei número 14.647, foi promulgada agora dia 4 de agosto, que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A CLT é a lei que rege as relações de trabalho entre patrão e empregado. E aprovado também pelo Decreto-Lei nº 5.452, 1º de maio de 1943, que é a data da CLT, né? Para estabelecer a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas ou instituições de ensino vocacional e seus ministros, membros ou quaisquer outros que a eles se equiparem. Qual que é a finalidade dessa lei? Na realidade, essa lei veio regulamentar aquilo que já estava acontecendo. Existem vários casos de pastores que pleiteiam na justiça o vínculo empregatício entre a igreja e ele, entre ele e a igreja, como se ele fosse um empregado. E nós sabemos que o ministro de confissão religiosa, ele é de natureza vocacional. Ele não possui vínculo empregatício. O ministro de confissão religiosa, ele não exerce uma profissão, mas sim uma vocação, uma vocação religiosa. E se ele atua como ministro de confissão religiosa, como pastor ou como sacerdote, qualquer que seja o termo utilizado, presbítero, ancião, qualquer que seja o termo utilizado, ele não possui vínculo empregatício com a igreja. Então, ele é um autônomo, ele presta, existe uma prestação de serviço, ele tem todos os seus direitos previdenciários resguardados pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, que essa contribuição previdenciária irá contar como tempo de serviço para a sua aposentadoria. E ele não recebe salário. O rendimento do trabalho pela prestação do seu trabalho é denominado de prebenda, é o termo que é utilizado de forma jurídica, de forma contábil, para o valor que ele recebe pela contraprestação do seu serviço. Então, ele recebe a prebenda, ele não possui vínculo empregatício, recolhe-se apenas o INSS. Caso o salário dele ultrapasse a tabela de isenção, também poderá ser retido o imposto de renda na fonte e ele deverá receber o informe de rendimentos anual e declarar o seu imposto de renda para a Receita Federal. Então, essa é a relação que já existia, que estava existindo já há muito tempo. Então, essa lei vem apenas regulamentar e vem firmar, vem afirmar, vem confirmar que realmente não existe relação de vínculo empregatício entre entidades religiosas ou instituições de ensino vocacional e seus ministros, membros ou quaisquer outros que a eles se equiparem. Então, vamos ler o que está dizendo nessa lei. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei de 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescendo dos seguintes parágrafos 2º e 3º, numerando-se o atual parágrafos 2º. Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros do Instituto de Vida Consagrada, de Congregação ou de Ordem Religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. E o artigo 2º fala, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 4 de agosto de 2023. Luiz de Laço, Lula da Silva, Fávio Dinho de Castro e Costa. Então, foi uma promulgação dessa lei pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E quem assina, Luiz Inácio Lula da Silva e Fávio Dinho de Castro e Costa. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 7 de agosto de 2023. Então, o que que tem de tão importante nessa lei que ela teria que ser promulgada? Então, aqui vamos à análise do parágrafo 3º. Olha o que vem dizendo aqui. O disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Aqui é que entra o X da questão. Aqui que entra. Porque nós temos conhecimento de pastores que exercem outras funções que não sejam funções religiosas. Por exemplo, o pastor é contratado para assumir um cargo administrativo. E nesse cargo administrativo ele deverá, ele vai ter um superior, um gestor que estará, ele estará sob as ordens desse gestor e ele vai desempenhar funções administrativas de cobrança, de acerto, por exemplo, de pagamento de aluguel, redução de valores de aluguéis, negociar pagamento de combustíveis, por exemplo, cada pastor ele tem um direito à aquisição de combustível. Então, ele vai nos postos de combustível, negocia os valores para estar fazendo o pagamento. Ele vai negociar os valores dos aluguéis dos templos que ele deverá pagar, que a igreja deverá pagar. Então, ele acaba exercendo uma função administrativa e deverá se reportar ao seu superior. Então, nesse caso específico, está havendo uma desvirtuação, está havendo um desvirtuamento da finalidade religiosa. Por quê? Ele está exercendo uma função meramente administrativa. Então, nesses casos, o juiz irá considerar o vinho como pregatício. Então, aqui é o que está de importante nessa lei. Então, se caso ele está realmente desempenhando a sua função como ministro de confissão religiosa, como sacerdote, como pastor ou como padre, qual seja a denominação, o nome aplicado à sua função, mas que ele esteja diretamente ligado à sua função religiosa, ele é considerado como ministro de confissão religiosa e inexiste o vinho como pregatício. Caso haja um desvirtuamento da sua função, é desclassificada essa inexistência de vínculo e pregatício e o juiz irá considerar como vinho como pregatício e a igreja terá que indenizar todas as suas verbas recisórias e trabalhistas e irá reconhecer o vínculo trabalhista. Então, aqui vai um alerta para as igrejas, aquelas igrejas que não se regularizam, para aquelas igrejas que não se regulamentam, que não possuem um CNPJ, que não controlam a atividade dos seus pastores, que acabam colocando esses pastores em outras funções que não sejam funções religiosas. Muito cuidado, muito cuidado, porque várias instituições religiosas estão perdendo nos tribunais, estão perdendo causas trabalhistas para pastores, com desvirtuamento de finalidade de sua função. Então, preste muita atenção com relação a isso e não cometa esse erro. Então, os gestores de uma entidade religiosa deverão se atentar a esse detalhe. Então, esse é o X da questão, esse é o detalhe que essa lei vem trazendo. Mas isso já acontecia na prática, claro, através dos julgados, através da jurisprudência. Então, se o juiz, se o advogado, ele consegue provar o desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária, onde a instituição está infringindo a lei do voluntariado, voluntariado, então essa instituição será condenada a pagar as verbas recisórias. Então, muito cuidado, prestem muita atenção com relação a esse detalhe, para que não sejam condenados a indenizar os direitos trabalhistas de um pastor. Ok? Então, essa era a novidade que eu quis trazer para vocês hoje. Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos.